Olá pessoal, sejam bem-vindos então à semana número 3 de estudos da nossa disciplina de metodologias para pesquisa e educação matemática. E antes da gente começar na temática desta semana, é importante a gente resgatar um pouquinho o que a gente trabalhou, no que a gente trabalhou na semana passada, que foi na verdade sobre como é que uma tendência em educação matemática se constitui, como é que ela surge, e a gente trabalhou com duas tendências bastante importantes para a área de educação matemática. Primeiro a gente trabalhou com educação matemática crítica, pensando como é que foi o movimento do professor Oliskovismose para criar e constituir a sua educação matemática crítica, e também a gente viu, numa outra videoaula, a etnomatemática, ou seja, essa tendência que o professor Ubiratan D'Ambrosio cria, foi um dos percursores, foi um dos criadores dessa tendência bastante importante de olhar para o outro, para uma outra comunidade e pensar de que modo eles pensam de forma matemática, como é que eles enxergam as suas ações do ponto de vista de quantificação, comparação, seriação e assim por diante. A nossa videoaula de hoje, e a semana toda na verdade vai tratar, sendo essa a primeira videoaula, nós teremos duas, essa primeira videoaula nós vamos tratar das primeiras tendências em educação matemática, né? A educação matemática crítica e a etnomatemática são uma das mais importantes e que estão mais sendo faladas, digamos, ultimamente na nossa área de pesquisa educação matemática, mas quais foram as primeiras, né? E a gente vai tratar disso exatamente hoje, nessa videoaula, do ponto de vista da comunidade internacional, que é o que a gente vinha fazendo nos outros, nas outras videoaulas, olhando para, primeiro, para a comunidade internacional, ou seja, onde surgiram os primeiros grandes eventos, grandes primeiros movimentos de educação matemática, e ver como é que isso acontece no Brasil também. Então vamos lá. A gente vai olhar como foco inicial, como a gente fez em outros momentos, olhando para o congresso, né? Um congresso importante, chamado ICME, que a gente já conversou em outras videoaulas, né? O Congresso Internacional de Educação Matemática. Então a gente tinha visto em outros momentos como é que a demanda, na verdade, dessa educação matemática como área de pesquisa de se internacionalizar. Nós falamos a respeito de como os periódicos, né? Que são aquelas revistas que divulgam resultados acadêmicos de pesquisa importantes, em diferentes países, em diferentes línguas, a necessidade de se eles, deles comunicarem, de trocarem informações. E isso, então, dá a ideia da internacionalização da área de pesquisa. Também vimos, olhando para os anais, né? Que é aquele conjunto de trabalhos que foram discutidos em um determinado evento, olhamos também para as resoluções do ICME, e lá vimos que a necessidade de se ter um currículo de matemática globalizado. Lembra que a gente pensou até, a gente achou em algumas dessas resoluções, países mais desenvolvidos tomando conta, ou seja, tentando dizer como teria que ser o currículo de outros países. Então, essa ideia de disseminar uma única ideia, né? Vinda dos mais desenvolvidos, essa visão paternalista. Lembra que a gente conversou também na outra videoaula. E também conversamos a respeito da consolidação, de fato, da educação matemática como área de pesquisa, dando atenção, então, para essas diferentes temáticas que estavam surgindo, tá? Então, o foco de todas essas, de todas, na verdade, dessas preocupações que eu coloquei agora aqui antes, é sempre também olhando para os conteúdos de matemática, ou seja, pensar na internacionalização, no currículo, na consolidação da área, se pensava muito no que que a gente está ensinando e como é que as pessoas estão aprendendo matemática. Então, esse foco perpassou esses três focos grandes, digamos, iniciais que a gente tem mostrando lá no ICME, nesse congresso importante. E olhando, então, né, para esse evento, o Congresso Internacional de Educação Matemática, se a gente olhar para os dois primeiros ICMEs, a gente pode ver, então, artigos, palestras de grandes nomes da educação e da educação matemática, como, por exemplo, né, a gente já tinha conversado na outra aula a respeito de, do Hans Freudental, que foi o precursor da pesquisa em educação matemática, e foi o autor do primeiro texto, do primeiro proceeding, que são os anais, né, que reúne todos os trabalhos que foram divulgados naquele evento, do primeiro ICME, e isso eu quero mostrar para vocês nesse site. Então, aqui a gente vê no site do ICME 1, a figura, né, do primeiro presidente do ICME, na verdade, da Comissão Internacional de Instrução Matemática, né, o Hans Prodenthal, que a gente já tinha visto num outro momento, né, aqui na nossa disciplina, e eu queria destacar aqui o texto, né, que é o primeiro texto que aparece nos anais, né, do ICME 1, nos proceedings, é do próprio Hans Prodenthal, né, então, que é o primeiro precursor, digamos, da educação matemática, né, a pensar aqui no contexto do ICME. Aqui há outros nomes que vocês vão conhecer mais e menos, de repente ouvi falar, que também fizeram parte dessa constituição, né, de principais trabalhos que resultaram do ICME 1, tá bem? Quando a gente vai olhar o que foi publicado no segundo ICME, né, na segunda edição do Congresso Internacional de Educação Matemática, vai aparecer um texto do George Poglia, né, que é um famoso autor matemático que escreveu, né, autor do livro A Arte de Resolver Problemas, né, que todo momento quando a gente lê algum texto, algum artigo sobre como é que a gente usa a resolução de problemas nas aulas de matemática, geralmente tem uma referência para o George Poglia, né, então ele também aparece como um dos primeiros pensadores, digamos, na educação matemática, né, e aparece ali nos anais do segundo ICME, que eu quero mostrar para vocês nesse site aqui. Aí vocês vão perceber também que a gente também vai encontrar nesse site o Jean Piaget, né, que é o grande autor que se fala sobre o construtivismo, né, como é que ele pensa as operações lógicas da criança, né, nos primeiros anos de vida da criança, as operações lógicas matemáticas, e a gente estuda também disciplinas de psicologia da educação. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, já no site do ICME número 2, né, a gente pode ver também tem uma estrutura parecida com aquela que eu mostrei do ICME 1, mas aqui o que eu queria mostrar, então, como eu havia dito, é um texto importante do criador, digamos, né, do grande texto, né, sobre a arte resolver problemas, do George Poglia, então ele aparece aqui, e também como eu havia dito, né, Jean Piaget, do grande, do construtivismo, né, que a gente conhece bastante, da psicologia da educação, também contribui, né, traz um texto de sua autoria aqui, então, para o ICME 2. Já no ICME 3, quando a gente olha para o site, né, que depois a gente vai, como vou mostrar para vocês, o formato, né, de como esse ICME, essa edição do ICME, no terceiro, foi organizado, a gente pode ver que ele começa a se aproximar do que a gente tem atualmente do ICME, né, ou seja, a divisão desse evento em várias sessões, e as sessões, para além de palestras, ela reúne pessoas, pessoas interessadas em temas próximos, né, num tema que possa ser dialogado com várias dessas pessoas interessadas, né, que é o caso que a gente tem atualmente, né, do TSG, que são os grupos a respeito de um estudo de um tópico, né, os Topic Study Groups, e também os Discussion Groups, o DG. Qual é a diferença desses dois, desses dois momentos de discussão, né, desses dois grupos? O TSG, ele possui diversas sessões ao longo do ICME, que, digamos, tem há sete dias, né, um encontro longo de uma semana. Então, as pessoas interessadas num determinado tema, num determinado tópico, como diz ali, né, o nome, vai se encontrar diversas vezes ao longo do evento, mas não é em intervalos, é numa sessão própria, bastante organizada, sistematizada, que tem momentos já reservados no cronograma do evento, para se discutir, então, sobre uma temática que já está bastante consolidada na área de educação matemática, que toda edição do ICME, geralmente, ela está lá. Então, é uma temática, a gente vai ver, é uma tendência, né, de pesquisa em educação matemática, que já vem sendo discutida. E essas pessoas acabam, então, tomando conhecimento do que vem sendo produzido em relação a essa temática ao longo do tempo, ao longo dos anos, né, e além de trocar experiências e contatos com outras pessoas, acaba se formando até novos grupos, né, de contatos e de pesquisa, relação entre pesquisadores. O Discussion Group, ele, na verdade, ele também tem um tema específico a ser discutido por um grupo de pessoas, só que essas temáticas, elas não são consolidadas, digamos, ao longo do tempo, para se chamar até de uma tendência de educação matemática, né, são assuntos mais pontuais, que são relevantes para um grupo de pessoas, que, então, leva para o ICME, para ser apresentado para todo o evento, né, o que está acontecendo, de repente, na sua localidade, no seu país, ou na sua instituição de ensino. Então, são os temas, podem ser temas de interesse internacional, mas podem ser também temas muito relacionados à própria comunidade, que está levando essa temática para ser discutida, né, então, não tem tanto espaço ao longo do ICME para fazer essa discussão, em comparação ao TSG, mas também é um momento que tem esse formato, que as pessoas se reúnem para discutir sobre uma temática específica, não tão consolidada quanto aquelas que a gente tem no TSG. Eu vou mostrar para vocês como foi, então, o início dessa constituição, dessa organização, nesse site aí que eu estou mostrando. Então, aqui vocês podem ver, no site, relativo à terceira edição do Congresso Internacional de Educação Matemática, uma estrutura semelhante ao que a gente tem hoje. Na verdade, começa a ser parecer, né, com o que a gente tem hoje. Olha só, a gente tem aqui os painéis, as discussões, né, que acontecem, os grupos de trabalho, os grupos de estudo, workshops, os projetos que foram apresentados, né, filmes e exibições que aconteceram, né, nessa edição do ICME 3. Então, essa estrutura de ter grupos reunidos especificamente para falar de um tema, ela já começa a aparecer no ICME número 3, tá bem? Só que aí, então, só no ICME 5, então, a gente vai pular uma edição, a gente estava falando do ICME 1, ICME 2, falamos do ICME 3, vamos pular agora para o ICME 5, é que é possível perceber uma consolidação dessa estrutura, né, de grupos, então, se reunindo com frequência, grupos distintos, ou seja, o TSG e também o DG, né, dando-nos, então, indicações de quais foram as tendências de educação matemática mais consolidadas nas primeiras décadas desse trabalho de internacionalização da área de educação matemática, né, então, a gente está, lembra que eu falei, a gente vai olhar primeiro para o que acontece no internacional, para depois ver como é que essas áreas estão sendo pensadas aqui no Brasil, né, então, é só no ICME 5 que a gente consegue ver essa estrutura de grupos de discussão, de pessoas reunidas para trabalhar e para pensar sobre temáticas específicas, como eu mostro para vocês nesse site aqui. E aqui, então, no site relativo ao ICME da edição número 5, a gente olha como é que fica, então, essas temáticas, as temáticas que, na verdade, reuniram pessoas para discutir sobre elas, né, temáticas específicas, então, a gente vê aqui esses grupos, né, que vão falar sobre essas temáticas de ação aqui, que está em inglês, mas a gente já conversa, eu já mostro a tradução para a gente falar especificamente, né, em português, né, então, os grupos temáticos, então, que se diferenciavam desse primeiro grupo, né, dessa primeira coleção de temáticas iniciais e esses tópicos também importantes que a gente lembra, né, da nossa área de educação matemática, mas que eu vou mostrar agora mesmo para vocês como é que seria em português, para a gente falar mais especificamente. Então, agora, eu recortei desse site que eu mostrei para vocês, né, do ICME 5 e coloquei aqui em português, para a gente ver que temáticas são essas que as pessoas estavam reunidas para discutir, com um interesse muito particular, muito especial. Então, a gente tinha aí, né, um grupo de pessoas falando sobre educação infantil, outras falando sobre os anos iniciais do ensino fundamental, que é o que a gente chama de fundamental 1, né, os anos finais do ensino fundamental, é o FUND 2, um outro grupo falando sobre, especialmente, o ensino e aprendizagem de matemática no ensino médio, depois a gente tem no ensino superior, falando, então, outro grupo a respeito de formação de professores de matemática e também sobre educação de jovens e adultos. E lembra que setorizar, digamos, o ensino e aprendizagem por níveis de escolarização era uma preocupação desde o primeiro ICME, né, lembra que a gente já conversou isso, né, de pensar que matemática, que ensino, que tipo de aprendizagem acontece em cada uma dessas etapas, né, então isso se consolidou como tendências em educação matemática importantes lá no ICME 5. Então vamos olhar aqui, agora, outro grupo, os grupos temáticos, né, que apareceram naquele site que eu mostrei para vocês, que agora, então, a gente vai ver aqui em português. Então, por exemplo, assim, matemática para todos, né, então essa é uma temática importante para ser discutida, que foi discutida naquela época. A vida profissional dos professores, olha só, como se dá, então, os professores lá em ação, que problemáticas eles encontram, enfim, o que acontece, como é que se dá a profissionalização dos professores. O papel da tecnologia, olha só, a gente conhece muito, né, tecnologias digitais, a gente fala muito sobre essa tendência, né, então, qual o papel da tecnologia já vinha se discutindo lá no ICME 5? Teoria, pesquisa e prática em educação matemática, olha só que interessante, né, então, a palavra educação matemática aparece explicitamente aqui, né, e vai se relacionar teoria, pesquisa e prática. O currículo, o currículo de matemática, né, então um grupo para falar que currículo é esse. Olha a modelagem que a gente tanto conhece aparecendo, né, modelagem e aplicações. E também um outro grupo chamado resolução de problemas, um grupo temático que se bruxa em falar sobre resolução de problemas, aí de novo eu lembro do Jorge Poli aqui para nós, né. Então, uma outra configuração de espaço para discussão no ICME, né, alguns tópicos, falar sobre avaliação, falar sobre as competições, aparece lá no ICME 5, então, falar sobre as competições matemáticas, o ensino de geometria, as relações entre história e pedagogia da matemática, linguagem e matemática, psicologia da educação matemática, a pesquisa e também a relação com o ensino, teoria da educação matemática, né, ensino de estatística e um tópico bastante importante, né, para a gente ressaltar aqui, mulher e matemática. Então, vocês vejam que de toda a organização presente que a gente tem ali no ICME 5, apenas duas, e por isso que eu destaquei em vermelho, né, se destacam por preocupações com questões sociais, né, a matemática para todos e mulheres e matemática. As outras a gente fala em conteúdos, fala em currículo, fala em teoria sobre educação matemática, mas esse cunho mais social aparece ali, matemática para todos e mulheres e matemática. Então, analisando os primeiros anais dos ICMEs, né, os primeiros cinco, né, digamos que é o que eu mostrei aqui para vocês, a gente percebe que algumas tendências são bastante consolidadas até a década de 80, que é quando aconteceu o ICME 5, né, então são elas, formação de professores apareceu, ensino e aprendizagem em todas as etapas escolares, desde os anos iniciais até o EJA, né, educação de jovens e adultos, modelagem matemática apareceu e resolução de problemas, né. Então, a gente pode encontrar essas tendências ainda hoje, né, não só no ICME, mas também numa sociedade importante aqui no Brasil, a SBEM, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, tá, o que mostra que são tendências que, de educação matemática, que estão com grande força dentro da nossa comunidade, e eu gostaria de mostrar para vocês como é que essas tendências aparecem consolidadas e agrupadas aqui na nossa Sociedade Brasileira de Educação Matemática, nesse site aqui. E aqui é o nosso site da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, que vocês podem explorar bastante, né, tem muitas publicações, tem muitos ícones que a gente pode clicar aqui e ver do que trata, que são importantes para a nossa formação como professores de matemática, e olhem só que interessante, né, o nome desses grupos de trabalho, né, como a gente viu lá nos primeiros ICMEs, a matemática na educação infantil, anos iniciais, depois apareceu também o currículo, como a gente viu nessa videoaula, né, a educação matemática no ensino superior, a gente vê a modelagem aqui mais para baixo, a filosofia da educação matemática, a estatística aparecendo, então, aqui vocês podem explorar clicando, né, sobre esses links, para ver um pouco mais de como é que esses grupos de trabalho da ESBEN se organizam para, então, consolidar cada vez mais essas tendências de pesquisa em educação matemática. Então, fechando a nossa videoaula, né, de hoje, a gente mostrou um pouquinho, né, como é que foi a evolução das tendências em educação matemática e como elas foram sendo construídas nesse esforço internacional, e a gente trouxe aqui o contexto do ICME, né, do Congresso Internacional de Educação Matemática, e agora o que vem pela frente, né, o que a gente quer mostrar agora aqui pela frente, é que uma dessas tendências, né, que aqui que a gente apresentou, bastante consolidada, a gente gostaria de mostrar ela com alguma profundidade, ou seja, com mais detalhes, para eu mostrar para vocês os principais atores, autores de ontem e de hoje, ou seja, quais foram os precursores e quais autores a gente tem hoje se dedicando e publicando textos, né, e pesquisas a respeito dessa tendência especial que eu vou mostrar para vocês, assim como as suas ideias centrais, que eu mostro, então, na semana, na próxima videoaula dessa mesma semana. Aqui eu coloquei para vocês alguns, os proceedings, né, que é o que eu consultei para trazer essas informações para vocês, né, e todas elas a gente pode encontrar naqueles sites, né, e relacionados ao ICME, ou então a Comissão Internacional de Instrução Matemática, tá bem? A gente se encontra, então, na próxima videoaula. Até breve.